Este é o vídeo correspondente ao capítulo 14 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, publicado pela editora Atlas. Com o capítulo 14, nós saímos do mundo do comportamento humano e entramos no mundo dos desafios para a mente. O capítulo 14 trata do pensamento sistêmico e compreende os seguintes tópicos. Primeiro, definições de complexidade. A complexidade é definida por meio de seus atributos. Tópico 2, situações complexas. Diversas situações são analisadas que exemplificam a ideia de complexidade. Três, a ideia de sistema. A ideia de sistema é a base para o uso do pensamento sistêmico. Quatro, estrutura dos sistemas. Neste tópico, os componentes dos sistemas e suas relações são comentados. Cinco, teoria geral dos sistemas. Os fundamentos do moderno pensamento sistêmico, contribuição do cientista Bertananfi. Organizações como sistemas. Aplicação do pensamento sistêmico na definição de organização. Sete, análise e planejamento de sistemas. Uma ferramenta para a utilização prática do pensamento sistêmico. Complexidade é uma ideia com muitas definições. Complexidade é atributo de situações, objetos, conceitos, pessoas e formas de raciocinar, entre outras coisas. Entender e lidar com a complexidade são os objetivos do pensamento sistêmico. Desenvolvendo o seu pensamento sistêmico, você passa a dominar uma ferramenta intelectual que permite analisar, compreender e administrar situações complexas. A complexidade de uma situação pode ser definida em termos de incerteza, quantidade e hostilidade de partes interessadas nas tarefas, situação ou problema, porte, representado por duração, volume de recursos, tamanho de um produto, por exemplo, que são critérios que também afetam a complexidade. Abrangência, quantidade de variáveis envolvidas em uma situação, dificuldade técnica, dinamismo e dificuldades impostas pelo ambiente. O ponto de partida do enfoque sistêmico é a ideia de sistema. Sistema é um todo complexo ou organizado. É um conjunto de partes ou elementos que formam um todo unitário ou complexo. Um conjunto de partes que interagem e funcionam como um todo é um sistema. Qualquer sistema pode ser representado como conjunto de elementos ou componentes interdependentes, que se organizam em três partes. Entradas, componentes ou insumos. Processo ou sistema de transformação. E saídas ou resultados. A representação concreta que mais facilmente ilustra o sistema é a fábrica ou qualquer sistema de produção. A fábrica processa, isto é, transforma, entradas como matérias-primas e mão de obra para fornecer produtos, as saídas. As entradas e as saídas fazem o sistema interagir com outros sistemas que formam o ambiente. O ambiente é um sistema de sistemas. O método que procura entender como os sistemas funcionam é a teoria geral dos sistemas, desenvolvida pelo cientista alemão Ludwig von Bertalanff. Bertalanff tinha duas proposições a respeito dos sistemas. Primeira, interdependência das partes. Essa é a primeira ideia importante da teoria geral dos sistemas, da qual todas as demais decorrem. A ideia de que os todos são formados de partes interdependentes. Segunda ideia, tratamento complexo da realidade complexa. De acordo com Bertalanff, essa ideia é a necessidade de aplicar vários enfoques para entender uma realidade que se torna cada vez mais complexa e lidar com ela. Uma ideia importante, resultante do enfoque sistêmico, é a definição de organização como sistema. Uma organização é um sistema composto de elementos ou componentes interdependentes. Sob a perspectiva do enfoque sistêmico, a organização revela-se como um conjunto de pelo menos dois sistemas, o sistema técnico e o social. O sistema técnico é formado por recursos e componentes físicos e abstratos, e que até certo ponto independem das pessoas. Objetivos, divisão do trabalho, tecnologia, instalações, duração das tarefas, procedimentos. O sistema social é formado por todas as manifestações dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos. Relações sociais, grupos informais, cultura, clima, atitudes e motivação. Bom, nesta parte final do vídeo, analisaremos os cinco procedimentos usados para análise e planejamento de sistemas. Na verdade, nós consideraremos apenas um dos cinco procedimentos, que é o estudo dos componentes. Algumas das perguntas que se deve fazer na análise dos componentes de um sistema são as seguintes. Quais são as partes, elementos ou componentes do sistema? Qual a natureza de cada componente? Onde esses componentes podem ser encontrados ou adquiridos? Finalmente, o que se deve fazer para obter a participação desses componentes? Termina aqui o vídeo do capítulo 14 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, publicado pela editora Atlas.